Olá pessoal, estamos aqui falando de algumas questões do Enem. Hoje aqui a gente vai discutir, comentar e corrigir uma delas. Aproveito também e peço que se inscrevam no nosso canal no YouTube Enem para o Matheus Prado, que fica muito mais fácil vocês terem acesso às respostas e peço que curtam esse vídeo aqui também. Pessoal, estou aqui com um texto que tem dois trechos de textos distintos do Carlos Dumont de Andrade e o que a palavra-chave que estabelece uma relação entre esses dois textos é a palavra pedra, que é uma delas, aquele clássico tinha uma pedra no meio do caminho e o caminho tinha uma pedra. Enfim, ele quer saber o que? O que o Enem quer saber? Com base na leitura desses textos, é possível estabelecer uma relação entre a forma e o conteúdo da palavra pedra, por meio da qual se observa o que? Então aqui, pessoal, é para vocês olharem os textos e verem como acontece o uso dessa palavra pedra. Se você olha isso direitinho, você já chega na resposta certa, tá? Então o Enem, na pergunta, ele já te direciona qual olhar ele quer que você tenha perante o texto. Isso é fato, tá? Então na pergunta, ele já deixa bem claro se ele quer que você olhe o objetivo, olhe a função social, estabeleça relações entre um ou mais textos ou um ou mais recursos, tá? Isso é básico, tá, pessoal? E aqui especificamente ele quer a relação entre a forma e o conteúdo da palavra pedra nos dois casos. A única que nos dá isso, pessoal, é a letra A, o emprego em ambos dos textos do sentido conotativo da palavra pedra. Lembrem-se, denotativo, eu até brinco, denotativo, dicionário. É o significado real da palavra. Conotativo são outros usos metafóricos que nós podemos fazer, tá? Portanto, aqui letra A. Pessoal, entrem no www.guienem.org.br para mais materiais. Obrigada, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma